Foi preso, eu posso ou não posso ser mandado embora? Será que pode ser demitido nesse tipo de situação? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre este tema aí, né? Tema que foi, assim, vivido por um primo meu que esteve preso um período porque não pagou pensão, né? E aí depois a dúvida dele é, será que eu posso ser mandado embora? Será que eu não tenho direito a mais nada? O que acontece? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E que saudade de falar sobre esses temas aí, hein, pessoal? Ligar uma câmera, falar de algo realmente importante, né? E dúvida que pode ajudar muitas pessoas a resolver os seus problemas. Eu sou o Leo Tia, quem quiser inscreve aqui no canal do YouTube Leo Tia e também pode seguir no Insta, procure por Leo Tia Blog. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse tema aí. Se você foi preso e não sabe o que fazer, fica tranquilo, né? Porque você tem direito a muita coisa assim. Foi preso, o que acontece com o meu emprego? O que acontece com o meu trampo? Assim que o cara, ele é preso, né, o contrato de trabalho desta pessoa, ele é imediatamente suspenso. Isso significa que a relação entre o trabalhador e o patrão tem uma espécie de trégua, diríamos assim, né? Nenhum empregado trabalha e nenhum patrão precisa pagar. Mas todos os direitos que o empregado já conseguiu até então ficam suspensos até decisão do empregador, ou seja, do patrão, né? Nesse caso, o patrão, ele teria aí quatro opções para decidir sobre o contrato de trabalho do funcionário. A primeira delas é manter o contrato de trabalho. Na hipótese do empregador opta por continuar com o empregado, quando então irá aguardar até que ele seja libertado para retornar ao trabalho normal? Além disso, pessoal, vale dizer, vale lembrar que o empregador e a empresa têm que notificar o empregado através de carta com aviso de recebimento, informando que o contrato está suspenso em razão da prisão até que o empregado seja posto em liberdade. Por que só imaginar assim, né, pessoal? O cara, ele foi preso, por exemplo, por falta de pagar a pensão alimentícia, né? Só que isso aí é uma coisa que é da vida pessoal dele, né? Não tem nada a ver com o trampo dele em si, né? Então, existe a opção aí de manter o vínculo empregatício, sim. Porque o cara continua sendo um bom funcionário. Ele apenas não pagou a pensão, né? Tá, Léo, mas se quiser mandar embora mesmo, tipo assim, né? Eu quero mandar embora. Aí como é que faz? Dá para o patrão fazer isso também. Só que aí seria uma demissão sem justa causa. No caso da demissão sem justa causa, né? Vendo o patrão que não valerá a pena manter o contrato de trabalho, decide por demitir o empregado. Mas, pessoal, como é uma demissão sem justa causa, são devidas todas as verbas trabalhistas do empregado na rescisão. Como, por exemplo, o saldo de salário correspondente aos dias trabalhados pelo empregado, o aviso prévio, né? Proporcional ao tempo de serviço, férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço, o décimo terceiro salário, e até a liberação dos valores depositados no FGTS, acrescido da multa, né? E também o patrão tem que liberar as guias para recebimento do seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero. O patrão também poderia demitir por justa causa, mas aí tem que se atentar a um detalhe muito importante. A justa causa até é possível, mas assim, né, pessoal, tem que olhar com muito carinho essa situação. Porque, por exemplo, né? Teria que ser realmente o empregado condenado e esgotados todos os recursos possíveis. Ou seja, se ele tiver que cumprir pena e ponto final em última instância, até poderia se mandar embora. Mas lembre-se dos recursos, né? Até lá, tem que se olhar com carinho. Podemos olhar, por exemplo, com carinho, né? O artigo 482 da CLT, que fala ali, né? Constitui injusta causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, na parte D ali, né? A linha D. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. E tem também, né, o bom e velho acordo, né? Afinal, um bom bate-papo sempre fica melhor para os dois lados. Nessa opção, funcionário e patrão realizam um acordo entre si, através do qual será extinto o contrato de trabalho. Mesmo sendo uma alternativa típica, as relações de emprego regulares nada impede que seja aplicado também no caso do empregado preso. Uma dúvida também é, né? Enquanto o contrato está suspenso, né? Vamos supor que você ficou um mês preso ali, por exemplo, né? Você tem direito a receber um salário? E a resposta é que durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado não receberá nenhuma verba trabalhista. E além disso, o tempo que permanecer preso não será considerado para nenhum direito, como férias, décimo terceiro ou qualquer outro. Até mesmo quanto ao FGTS e INSS, nada será recolhido pelo empregador. Mas não significa que a pessoa perdeu tudo, né? Significa que aquele período que ela está suspensa, ela não tem direito a sair, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você trabalhou oito meses do ano, né? E aí você ficou preso um mês só. Lógico que você vai ter direito ao proporcional de oito meses trabalhado, né? E quando você voltar, você começa a ter direito também, porque você vai estar voltando a trabalhar. Então, basicamente, é isso. É só o período que você está preso que você é suspenso. Então, basicamente, não é qualquer empregado preso que pode ser demitido por justa causa, né? Tem várias maneiras de se resolver isso aí. Então, não é porque você não pagou a pensão alimentícia que você vai ser necessariamente demitido. Abra os olhos, né? E procure seus direitos. Até porque fica difícil, né, pessoal? O cara, ele já está devendo pensão alimentícia. E aí, como que ele vai pagar essa pensão alimentícia se ele ficou preso e ainda por cima perder o emprego? Fica ainda mais difícil, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A regra geral é procure os seus direitos, né? Caso você tenha sido demitido, assim, né? Sem uma resposta realmente clara para essa sua situação. Eu desejo a todos que acompanham este vídeo aí, né, que procure sempre conversar e dialogar com o patrão, né? Ou empregado, dialogar e vice-versa, né? Para poder resolver isso da melhor maneira possível. Afinal, quem geralmente sofre no final de tudo é a criança. E é isso que a gente não quer, né? É isso que a gente não deseja. Então é isso, pessoal. Basicamente, o vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se ficou faltando alguma informação, você pode comentar aí para acrescentar, né? Porque a gente também aprende, né? Às vezes fica faltando alguma coisa ou, né, tiver algo, por exemplo, que você quer complementar, deixa aí nos comentários. Inscreva-se no canal, LeoTiaVlog, siga no Instagram e que prazer gravar com vocês aqui com a câmera, né, pessoal? Espero poder trazer mais vídeos como este aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E se você acha que essa informação teve algum valor, deixa o like e compartilhe. Valeu, pessoal!